Olá, salve torcida do Furacão, bem-vindo ao canal, não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações, para ajudar o canal a crescer e continuar trazendo muita informação. O duelo contra o Estudiantes colocou o Atlético em destaque nos jornais de La Plata, da Argentina, o jornal, Eudia, um dos principais periódicos locais, disse que o Atlético é um clube modelo e virou copeiro na última década, e também citou os títulos conquistados pelo Furacão nos últimos anos, a chegada de Felipão com sua experiência, o retorno do ídolo Fernandinho, além dos resultados, e o momento recente do clube dentro de campo. Já o portal Cielo Esportes, especializado em esportes na cidade, também destacou o momento positivo do Atlético em todas as competições, no texto, o site destaca a invencibilidade do Furacão em casa, 14 jogos é a invencibilidade que detém até hoje jogando como mandante em Curitiba, já a equipe argentina, o Estudiantes tem duas vitórias, nas últimas 11 partidas, o Pincha foi eliminado, da Copa da Argentina pelo Belgrano, da segunda divisão. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN, na TV fechada, do Star Mais, no streaming, e do Facebook Watch, na internet, veja a provável escalação na descrição do vídeo. O que você torcedor acha, de quanto o Furacão vai ganhar duas estudiantes, comenta, deixa um like e se inscreva no canal. Até o próximo vídeo.